E agora eu queria passar a palavra para a professora Bianca França, que é doutora em História, Política e Bens Culturais, mestre em preservação de acervos da ciência e tecnologia e ela foi pesquisadora, colaboradora no projeto de reestruturação do setor de etnologia e etnografia do Museu Nacional e é pesquisadora no projeto de biografias indígenas, os Brasis Memórias Indígenas. Bem, atualmente está na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Olá, boa tarde. Atualmente eu defendi minha tese de doutorado sobre Berta Ribeiro, em agosto do ano passado. Em junho agora de 2024, iniciei na Unirio um pós-doutorado com supervisão da professora Heloísa Maria Bertol, a quem eu queria aproveitar e mandar um abraço, que ela deve estar assistindo. Eu quero começar a minha fala, primeiro de tudo, me manifestando contra a votação que foi adiada para outubro de 2024 sobre a PEC 48-2023, que visa colocar o marco temporal contra os povos indígenas como uma emenda constitucional. E é uma medida absurda, porque nega a história de luta, existência e resistência dos povos indígenas no Brasil. E eu tenho certeza que se Berta estivesse viva, ela que foi uma mulher que dedicou sua vida e obra aos povos indígenas brasileiros, estaria indignada e se colocaria contra essa PEC também. Quero dizer que é muito oportuno falar da Berta Ribeiro, numa reunião da SBPC, em que tem como título Ciência para um Futuro Sustentável e Inclusivo, por um novo contrato social com a natureza. Porque a Berta defendia que os povos indígenas são ecólogos e que o uso social da tecnologia indígena, dos seus etnosaberes, poderia contribuir para uma vida de harmonia com a natureza. Então, tem tudo a ver falar de Berta nessa reunião, para além da comemoração de seu centenário. Em 2024, nós comemoramos o centenário de uma grande mulher. Berta Gleiser Ribeiro, de origem judaica, nasceu em 2 de outubro de 1924, em Belts, na província da Bessarabia, região da Moldávia, que foi anexada à Romênia, em 1918. E aí, alguns falam que ela era moldava, outros que ela era romena. Emigrou para o Brasil, chegou aqui no Brasil em 1932, após o suicídio da mãe, Rosa Sadovnik, vivendo com o pai, o sindicalista romeno Motel Gleiser, e com a irmã Jenny Gleiser, na comunidade judaica da região da Praça 11, no Rio de Janeiro. Berta nasceu em um mundo abalado pela guerra e por políticas de perseguições anticomunistas e antissemitas. A prova disso é que a irmã de Berta seria extraditada do Brasil em 1935, acusada de terrorismo pelo governo de Getúlio Vargas, protagonizando o caso Jenny Gleiser, que gerou enorme comoção nacional um ano antes da perseguição e extradição a Olga Benário Prestes. O pai da Berta seria extraditado em 1936, morrendo de tuberculose na França, tempos depois, sem nunca ter reencontrado Jenny, e deixando Berta sozinha e órfã no Brasil, aos 11 anos de idade, na comunidade da Praça 11. A infância da Berta, assim como toda a sua vida, foi sucedida de desventuras, partidas e recomeços. Sozinha na comunidade da Praça 11, aos 11 anos de idade, Berta mudou-se para São Paulo para morar com a família Friedman, que eram parentes de seu pai. Em São Paulo, ela pôde dar continuidade aos seus estudos e profissionalizar-se naquele que seria o ofício que lhe acompanharia por toda a vida, a datilografia. Essa imagem dela na máquina descreveram uma imagem muito comum. Berta Erezinha, datilógrafa, tendo não só datilografado toda a sua própria obra, mas também a obra de seu marido, o antropólogo e político brasileiro Darcy Ribeiro, com quem esteve casada entre os anos de 48 e 74. A jovem livre datilógrafa Berta Glazer, em 1946, conheceu durante um comício do Partido Comunista Brasileiro PCB, em São Paulo, o estudante da Escola Livre de Sociologia e Política, a USP. Darcy Ribeiro, a quem ela estaria presa por vontade para o resto de sua vida. Ela foi a vida inteira apaixonada por Darcy, mesmo depois do divórcio. Berta acompanhou o marido nas expedições, organizando e datilografando material coletado e analisado. Como lembrava a saudosa Maria Estela Morim, socióloga, de seu amor por Darcy e adver a paixão pela antropologia, despertada nas primeiras expedições do marido entre 49 e 51. Entre 1948, quando se casaram, em 1949, eles estiveram juntos entre os indígenas Caduel, onde passaram sua lua de mel, seis meses estudando Caduel, Guarani, Caioá, Terena e Ofayeste Avante, no sul do Mato Grosso. E durante as primeiras expedições acompanhando o marido, Berta resolveu estudar para compreender melhor os indígenas brasileiros. Em 1950, se matriculou no curso de bacharelado em História e Geografia da Faculdade de Filosofia da Universidade do Distrito Federal, que hoje é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Para além de datilógrafa, ela foi geógrafa, historiadora de formação, antropóloga, etnógrafa, museóloga, com registro no Conselho Regional de Museologia, tirado em 86. Formou coleções para museus, foi idealizadora de exposições nacionais e internacionais, pesquisadora, escritora, produtora de audiovisual, professora da Escola de Belas Artes da UFRJ e militante da causa indígena e da divulgação científica. Ou seja, essa mulher era gigante. Ao longo de sua carreira, os caminhos e interesses de Berta foram vastos. Antropologia, ecologia, museologia, arte, cultura material dos indígenas brasileiros. Ao todo, ela publicou 5 artigos em catálogos, 17 artigos em periódicos nacionais, 5 artigos em periódicos estrangeiros, 19 capítulos publicados em livros diversos, 9 livros publicados e 3 textos inéditos, dentre eles sua tese de doutorado, A Civilização da Palha, que é um importante e complexo trabalho sobre a arte trançada dos indígenas brasileiros. Formou coleções para o Museu Nacional do Rio de Janeiro, para o Museu dos Povos Indígenas, Antigo Museu do Índio, também no Rio de Janeiro, para o Museu Paraense Emílio Guilde, aqui no Pará. Além dos livros e artigos de autoria, produziu um filme documentário sobre os indígenas, a Surini e a Aruaeté, e forneceu argumento imaterial etnográfico para o filme, para a animação, Gaim Panay e a Origem da Popunheira, aqui tem o cartaz, que foi dirigida por Luiz Fernando Perazzo e exibida no Festival Anima Mundi, de 1996. Bertha ainda escreveu e editou a obra Antes o Mundo Não Existia, a mitologia dos antigos de Sana, em 1980, baseada em depoimentos de dois indígenas de Sana, Luiz e Firmiano Lana, pai e filho, sobre sua cosmologia. Bertha concedeu os direitos autorais da publicação aos indígenas e assumiu apenas o texto introdutório do livro Antes o Mundo Não Existia, é o primeiro livro publicado no Brasil com autoria de indígenas, é ele que abre o que chamamos hoje de literatura indígena. Como podemos ver, Bertha foi muito, muito mais do que a esposa devotada de Darcy Ribeiro. Aqui temos objetos das coleções que ela formou para o Museu do Índio, a exposição Amazônia Urgente, que itinerou pelo Brasil, esteve no hall da estação do metrô da Carioca, no centro do Rio de Janeiro, de forma gratuita. Então, quem passava em 1990 pelo Petró via Amazônia Urgente, ela foi muito mais do que a esposa de Darcy. Ela foi uma antropóloga, aqui tem foto deles, juntos, em 58, em Brasília, e mais tarde, na década de 90, quando se reapaixonaram e voltaram a namorar, depois de 25 anos de casado, 25 anos separados. Enfim, Bertha foi uma antropóloga de carreira, com enorme contribuição para a etnologia brasileira no século XX, e eu ouso dizer que muitas de suas discussões servem para o século XXI. Grande parte da produção de Bertha é associada aos estudos de cultura material e arte visual indígena, porém, seu interesse pela ecologia e pela defesa das pautas ecológicas indígenas é notório. Ao ler sua obra, é possível observar que Bertha selecionou, atualizou e reformulou seus escritos através dos anos, de forma a propiciar conexões fecundas e diálogos com a antropologia contemporânea, oferecendo, assim, etnografias, reflexões e práticas inspiradoras. Bertha utilizou os estudos de cultura material e arte visual dos indígenas brasileiros como fio condutor para abordar temas ecológicos e de defesa do meio ambiente. E contribuiu para os estudos de antropologia ecológica, com seus estudos sobre tec-economia indígena e a proposição do uso social da tecnologia indígena para uma exploração mais sustentável dos recursos naturais e defesa da natureza. Em sua tese de doutorado, defendida na USP, orientada por Amadeu José Duarte Lana, sobre a civilização da palha, Bertha afirma que o trabalho artesanal do indígena é, na verdade, um complexo de gestos e movimentos. Ao etnólogo, cumpre registrá-los com a maior acuidade possível, que era o que ela fazia. E ao tratar dos meios da produção indígena, se referia a uma tec-economia, e não apenas a tecnologia, porque as ferramentas isoladas não fazem uma tecnologia. O termo tec-economia não inclui somente as máquinas e ferramentas utilizadas por uma certa cultura, mas também a forma pela qual elas são organizadas para uso e o mesmo conhecimento científico que torna essas técnicas possíveis. A classificação adotada em seu trabalho, ou seja, por Bertha, dava importância para a tecnologia e o estudo da evolução tecnológica para a compreensão da vida material de diferentes sociedades humanas. Seu trabalho dava valor à tecnologia produtiva como uma forma de adaptação ecológica, de coesão social e sustentação identitária. A antropóloga levantava questões acerca da contribuição indígena para uma exploração mais sustentável dos recursos naturais, através dos etnos saberes, tecnologias indígenas atreladas às artes da vida, como a cerâmica, fiação, tecelagem, trançado e plumado. E além do manejo agrícola e hídrico, os conhecimentos astronômicos dos povos indígenas. A contribuição de Bertha para a antropologia é de extrema importância, porque ela reuniu os conhecimentos mais avançados existentes em sua época sobre a floresta tropical e organizou exposições, como vimos, publicou livros, artigos, ou seja, e nos demonstrou que toda atividade indígena está impregnada de senso estético. E além disso, ela oferece em seus textos informações práticas necessárias para os estudos dos objetos encontrados nas aldeias e recolhidos aos museus. Não menos importante, demonstrou muito que os saberes dos povos indígenas têm a nos ensinar sobre a sustentabilidade e o convívio respeitoso com o meio ambiente. Como professora universitária, tinha sua metodologia docente em consonância com a proposta de trabalho das pesquisas de cultura material na década de 80, vinculando os artefatos às sociedades que os produziam e os acervos depositados nos museus. A partir de questões colocadas pela etnoestória, etnoestética e pela organização social, ela falava da representação visual e também da identificação étnica dos grupos que estudou. Como museóloga, compreendia os museus como ferramentas pedagógicas com objetivos didáticos, científicos e políticos polêmicos, ao mesmo tempo que uma área de lazer e reflexão. Nas exposições que organizou, havia sempre uma perspectiva otimista de um futuro de harmonia em que os povos indígenas teriam um importante papel a cumprir. Como colecionadora de objetos, buscava as peças esteticamente belas e prezava pelos objetos utilitários dos indígenas brasileiros. Suas coleções demonstravam as práticas produtivas e sociais desses indígenas, somadas à descrição minuciosa que ela fazia dos objetos coletados. Como divulgadora científica, Berta preocupou-se em traduzir seus estudos antropológicos para publicações em linguagens acessíveis às massas, como seus textos para a revista Ciência Hoje, Ciência Hoje das Crianças, e também seu investimento na produção de livros voltados aos professores secundaristas, como é o caso de O Índio na História do Brasil e O Índio na Cultura Brasileira. No Centenário de Berta, refletir sobre a sua trajetória acadêmica, compreende pensar sobre um aspecto pouco reconhecido na história intelectual latino-americana, que é a participação das mulheres na construção das ciências sociais. Como nos indica a saudosa Marisa Correia, as trajetórias de mulheres cientistas são, por vezes, negligenciadas na historiografia das ciências. Contudo, o estudo de seus percursos demonstra importantes formas pelas quais as disciplinas e as instituições científicas se desenvolveram. Berta foi uma mulher pioneira em muitas frentes de pesquisa e a iniciativa da publicação de Antes o Mundo Não Existia é o primeiro caso, como falei, de indígenas autores de livros no Brasil. Além de tudo, Berta tratava seus interlocutores indígenas como colaboradores e não meros informantes. Em suas etnografias, os indígenas têm nome, rosto e história, como é possível ver no livro Diários do Xingu, publicado em 79. Homenagear Berta é, portanto, homenagear a todas nós que nos dedicamos à produção científica. É celebrar Berta e sua obra, celebrar a todas as mulheres que dedicam suas vidas à pesquisa e educação. E que a memória e a obra de Berta Ribeiro possam influenciar várias outras pesquisadoras e pesquisadores também. Viva Berta Ribeiro! Aplausos Aplausos Aplausos